Olha só, o Hospital da Criança e Maternidade realizou dois transplantes de coração entre a madrugada e a noite de quarta-feira. Duas crianças de 10 meses receberam os órgãos. Olha, o primeiro chamado para informar que havia um coração disponível veio da capital. Foi fretado então o avião para que o órgão pudesse ser buscado. O transplante foi realizado em uma menina de 10 meses, moradora de São Carlos. No meio da cirurgia, outro chamado, dessa vez de Maringá, no Paraná. Assim que terminaram de realizar a operação e com outro avião fretado, a equipe seguiu para buscar o segundo coração que foi transplantado em um menino também de 10 meses de idade. Morador de Porto Velho, capital de Rondônia, que estava internado em Rio Preto, já bastante debilitada. A equipe para você que fez todo esse trabalho. As crianças estão na unidade de terapia intensiva e a recuperação está dentro do esperado. Vamos torcer para dar tudo certo, viu?